Vamos falar de futebol porque o River encerrou o mistério em torno do novo comandante e anunciou o técnico André Gaspar, paulista, de 51 anos e que acumula passagens pelo futebol internacional. Pamela Maranhão. Parece até filme repetido, porém, esta é mais uma semana de indefinições e troca de comando no poleiro do galo. Algo que o gerente de futebol Miguel Júnior tenta explicar. Nós não vamos nem recomeçar, nós vamos dar seguimento, até mesmo porque o próprio Roberto Fonseca foi uma das pessoas que conversou comigo sobre o André Gaspar, porque eles tiveram um jogo do qual esse jogo foi 3x3, um jogo muito aberto e aí foi uma grande referência para mim bater o martelo. O último trabalho de André Gaspar foi no Rio Claro, onde disputou o campeonato paulista Série A2. Antes disso, foram nove temporadas no futebol internacional. E o River será o primeiro clube nordestino que o técnico vai comandar. A saída de Roberto Fonseca, após apenas uma partida sobre o comando do River, pegou todo mundo de surpresa e forçou a diretoria a buscar o seu quarto técnico só na atual temporada. O nome escolhido de André Gaspar vai ter seu primeiro contato com o elenco às vésperas da partida contra o Maranhão. Internamente, os atletas tentam se blindar de toda essa turbulência no dia a dia. Foi uma surpresa que a gente não esperava isso. O Roberto é um grande treinador, trabalhei com ele no seu aumento. Ele me ajudou bastante, porque eu vim do Espírito Santo, futebol pouco desconhecido. A gente está bem, estamos focados, estamos no pensamento só do Maranhão, de chegar lá e fazer o nosso grande jogo. O professor vai passar o que ele quer para a gente, a gente vai ter o conhecimento dele, vamos conversar com ele e vamos para cima. E você, torcedor riverino, provavelmente ainda não conhece esse rosto. É o centroavante Vitão, que está entre os nomes e cados por Fonseca. Chegou há alguns dias, mas ainda não fez a sua estreia com a camisa tricolor. Até por isso, ele tenta direcionar suas atenções para essa nova missão dentro de campo. O centroavante ficou, acho que a partir do momento que o centroavante faz gol, a torcida cobra, né? Muitas vezes a gente, muitas pessoas falam que o centroavante hoje tem que ficar, assim, mais, igual você falou, parar, mais rodando, menos estático, né? Eu sou um cara mais que eu gosto de brigar mais pela bola mesmo, dou carrinho, assim, brigo pela bola. Assim, em relação a essa posição, acho que é igual eu estou falando, é jogo a jogo, espero fazer os gols para corresponder, né? Que é isso que a torcida quer. Em Teresina, toda a preparação foi realizada pelo fisiologista Adriel Leal e o novo preparador físico, Ticiano Filipos. O River encara o Maranhão, que assim como o Galo, vem de vitória na estreia. Superou outro representante do estado do Piauí na Série D, a equipe do Fluminense. O River tem mais um treino em Teresina e pega a estrada nesta quinta-feira para São Luís.